Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui no canal Amor pelas Orquídeas. Hoje eu vou mostrar a replante das cartiléias que eu comprei, eu e as minhas amigas, a R$ 5,00 cada. Aí eu fiz o replante da maioria delas e deixei uma para mostrar para vocês hoje, tá? Tem umas que eu tenho que identificar ainda, tá? Essa aqui é uma semi-alba Jorge Kavazak. Aí eu estou mostrando aqui, ó, essa aqui eu já fiz ontem, 14 de 11, a data da replante, né? Aí eu vou mostrar para vocês agora o replante delas, da última, porque não dá para fazer tudo, senão o vídeo fica muito longo, tá, gente? Obrigado por estarem aqui, os comentários e tudo. Aí ela tem esse brotinho aqui, né? Cada escolhi, assim, as que tem... 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 O broto. Mas elas estão plantadas faz tempo nesse vale, porque são tudo muda nova. Aí ele vai fechar o orquidário e ele fez, está vendendo tudo a R$ 5,00, a mudinha. e vamos ver se vai dar certo né esperar ver se desenvolve se vai florescer eu vou mostrar ali então replante da última para vocês verem adubação e o que tinha nos vasos muitos vasinhos eu aproveitei o que tinha vaso pequeno eu peguei os meus aqui e alguns reaproveitado ali do pote do lixo e e esses vasos pretos um tamanho bom eu tirei a planta lavei o vaso e plantei no mesmo vaso né para aproveitar né gente que o vaso é muito caro e o que eu tirei da dos vasos das orquídeas é isso aqui gente mais mais isopor do que brito então eu vejo as meninas a fazer planta de orquídea e coloca isopor do para fazer drenagem só que elas colocam brita junto substrato elas não colocam só isopor aqui tinha orquídea que tava plantado praticamente só de isopor só uns três quatro pedrinhas de brita que é essa brita aqui mais miudinho que eles colocam e só não tinha adubo não tinha aí eu deixei aqui para mostrar para vocês se quer as raízes que eu tirei e não tinha adubo não tinha carvão não tinha nada bom então é isso aqui gente ó e faça-me um favor bom então eu coloquei já brita aqui no vaso e a plantinha é essa aqui né e essa aqui a identificação dela tá tá aqui aqui ó e é tanto nome né gente estranho nas plantas lc blue é o cruzamento né cablui e ave com a blu e diamante e ela tem esse brotinho aqui e tá saindo mais uma frente aqui ó aí eu já tirei ela já lavei aqui ó e as outras eu tenho que pegar numeração entrar lá no site dele para pegar a identificação de todas então eu já coloquei a brita e vou colocar madeirinha no fundo aqui ó e não vou colocar substrato só brita e madeira eu coloco a brita no fundo do vaso que é para madeira não ficar encharcada e aí escorre toda a água logo e a madeira seca logo né e aqui chove e chove muito já faz uns 15 dias que minhas plantas não vê sol aqui e hoje resolveu aparecer e aí elas já vão tem que tomar cuidado ali porque a brita não tá acostumada mais com sol e hoje tá ganhando sol e aí eu vou plantar aqui ela vai ter todo esse espaço aqui para se desenvolver né tem que sempre tem que ficar olhando o espaço e a planta ter as frentes se desenvolver e aí eu vou colocar umas madeirinhas aqui e já vou colocar o adubo vou colocar o adubo só em uma aí depois eu adubo o restante para o vídeo não ficar longo e aí pessoal eu sempre pergunto o adubo que eu uso e esse adubo é eu pago R$ 29,90 esse e esse osmocote aqui R$ 29,90 só que é assim gente a orquídea se não tiver ela tem quatro coisas para orquídea né tanto Phalaenopsis como Catiléia drenagem a claridade e o adubo e o vaso né pode ser o vaso pequeno substrato do bom para ela e essas três coisas aí mas se não tiver o adubo a planta não vai para frente porque esses vasinhos aí também nenhum tinha adubo nem substrato como eu mostrei para vocês então é caro mas se não tiver adubação também não vai dar floração e aí 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 eu coloquei o adubo aqui, mas eu vou mostrar um ali para vocês como é que ficou. E ontem choveu bastante, quando eu cheguei com as orquídeas, e aí eu enchi uma bacia de água, deixei elas de molho um pouco para poder tirar do vaso. E essa aqui dormiu na água, e as madeirinhas todas eu deixo de molho também para colocar na planta. Aí eu já vou mostrar para vocês uma a uma ali. Então gente, ficou assim né, essa aqui que já está identificada, aí falta identificar as outras, essa aqui também já, as madeirinhas que eu deixo de molho. Tem bastante madeirinha, que se não tiver madeirinha, coloca a casca de árvore, toquinhos de madeira achada em qualquer lugar, se não tiver substrato. Qualquer coisa é bom para plantar orquídea, não tem segredo nenhum. O segredo é claridade, drenagem. Olha, ela ficou, os renomas ficaram todos livres assim ó, para elas se desenvolverem. Aqui também, está identificada essa daqui, essa daqui é a atroporpureia e mais LP. Então, para mim tudo é catiléia, né gente, porque esses nomes aí é só para confundir. Ó, esse aqui também vem com esse brotinho. Mas então ficou na brita e no tronquinho, lá embaixo e aqui nas laterais. Porque aqui se não drenar bem o... Ó, o renoma bem livre ali para se desenvolver a raizinha. Aqui se não drenar bem o vaso, as plantas morrem tudo afogada, porque tem meses aqui que chove 15 dias sem parar. As plantas não vê sol. Essa aqui... Aí eu tenho que pegar a numeração, entrar lá no site dele e eu vou identificar cada uma e depois eu passo para vocês. Essa aqui... Então, eu procurei fazer assim, né. O importante é deixar o renoma da planta. Essa aqui eu acho que é uma marginata. Essa. Essa aqui está com um brotinho lindo ali. Essa aqui também está com esse. Essa. Essa aqui eu não vou poder identificar, porque eu não tenho... Eu comprei só a muda assim, daí eu não vou poder identificar. Então, tá. Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do replante das minhas cartiléias. Desses comentários bacanas aí. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.